Prefeito, como é que o senhor tem acompanhado aí esse aumento agora, lá na... Eu estou mesmo afastado, né? Agora o senhor agora no Executivo. Como é que o senhor acompanhou esse aumento agora para os deputados lá em Brasília, que vem repercutindo bastante? Olha, o que nós temos vendo é o seguinte. Esse aumento era para ter sido feito há quatro anos atrás. Não houve porque houve um certo desânimo e covardia daqueles que deveriam votar. Porque a justiça já tem essa remuneração há quatro anos que eles ganham mais do que os deputados. Portanto, eu não vejo nada demais do que está acontecendo, que é a equiparação de salário. O deputado ganha igual ganha o desembargador. Portanto, eu não tenho nenhum constrangimento em dizer que eles fizeram muito bem. Então, isso aumenta, na sua concepção, é um aumento justo? É um aumento justo, porque o parlamentar precisa ter realmente uma remuneração digna à sua posição. O senhor vai permanecer sempre no Executivo ou você ainda tem o sonho de voltar ao Legislativo? Não, eu acredito que vou terminar, nesses quatro anos aí, vou para a reeleição, porque vou, estou fazendo. Agora mesmo eu estou trazendo para João Pedro o distrito industrial que o Presidente da República me deu. 11 hectare de terra, que é da União, passou para o município de João Pedro. Me dando mais de nove milhões para que eu possa instalar vários empresários, que são pequenos empresários, que poluem a cidade, agora vão ter para onde ir. Portanto, eu sou um homem realizado, sou um homem feliz e vou dar para a minha cidade uma nova vida para ela.